Esta é uma sala, aquela é a sala de risco em miniatura, costumamos rolar em ações às escolas, portanto, quando lá vamos. Está a escala do Prodés, que é exatamente a sala de risco da última construção em madeira que se fez em Portugal, que foi o meu, que é projeto meu e foi construída no escalo da minha família. E, portanto, vamos às escolas e a ideia é precisamente fazer isto na escala de A, portanto, que nós vamos produzir, não deste barco, mas um barco mais pequeno. Vamos fazer a sala de uma escala real, para as pessoas irem aprendendo. Aqui neste sítio, iremos montar uma bancada, que é uma secção de um barco real, de um tamanho real, onde vamos ter aqui cerca de 3 metros de barco, onde vamos praticar das peças mais difíceis da construção, que é o calabardão, a tabica, o pedú, a cinta, portanto, vamos poder praticar isso. Vamos montar e ir montando uma ou outra cabena, seguindo a sala de risco, e, portanto, vamos juntando também umas cabenas, à medida que se vai fazendo essa formação, vamos juntando umas cabenas para, posteriormente, também podermos fazer o barco, não é? De cada custo. Portanto, aquilo que é essencial é, neste momento, a transmissão prática, e não a transmissão pior, portanto, nós hoje temos engenheiros navais capazes de fazer o cálculo de malware, como tivéssemos, capazes de fazer o cálculo da estabilidade do barco, da hidro-dinâmica, portanto, por processos científicos. Aqui o que nos interessa transmitir é, precisamente, o saber fazer, enfim, está concentrado nos nossos últimos carpinteiros, e que dentro de 10 anos é impossível a transmitir. Portanto, isso é que nós temos que preparar, temos que ensinar, seja em batem-flor, parece que isto não se perca. Cada peça é um procedimento geométrico único. Eu costumo mostrar, muitas vezes, uma imagem de um carpinteiro e executar o Teorema de Pitágoras, que todos nós sabemos o que é na nossa formação, que é um Teorema científico, a matemática, aplicada científica, e os nossos carpinteiros fazem, sem saber, nunca souberam bem, nem é o Pitágoras, nem o que é que eles falam, e fazem com um compasso, com uma suta e um esquadro, e que eles conseguem determinar um dos lados, que não estaria no outro, por conhecimentos ancestrais, que é que eles utilizam-se de ferramentas manuais. Portanto, há aqui um saber, que está aqui concentrado, que vai muito para além do saber da construção naval, em Madeira em si, portanto, o conhecimento de todos os carpinteiros que nós conhecemos, é muito para além disso, eles têm, hoje, um conhecimento muito avançado de geométrica, que é empírica, portanto, não é, digamos, que é uma matemática diferente, e que lhes permite dar desafaculado, portanto, este treino que eles têm, e eles desafaculado, portanto, nós dois temos uma empresa de construção naval, que está a criar, portanto, a própria empresa, outras soluções, que estão, por exemplo, a produzir obras de arte de grande dimensão, em aço, e são obras de arte que aconteceu em Sevilha, em Espanha, e que tiveram que recorrer cada 20 anos de navais para criar soluções. Portanto, em Espanha não encontraram ninguém que lhes conseguisse fazer aquilo, portanto, isto dizia que era um chifre de um motor, portanto, com 20 toneladas de peso, uma coisa enorme, e, portanto, tiveram que recorrer a conhecimento de carpinteiro e naval que pudessem fazer os remolos para poder criar soluções. Portanto, até nisso, isto é uma mais-valia, portanto, abríamos um conhecimento de tal ordem que é, de facto, uma mais-valia para todos os modos nesta transmissão.